Música Música Falei na igreja da minha esposa, Mabé, de Firmário Carac�, Mabé, de Seja, que começou na igreja ali, e Deus foi fazendo a obra, Deus foi fazendo a obra de uma maneira, que a gente nem imagina também, né, foi para a igreja da minha esposa lá, lá, né, através do zinho, né, da palavra de Deus, e ali, né, Deus começou a trabalhar no coração dela, foi trabalhando, né, no coração dela, começou a ficar firme aí na igreja ali, né, que as palavras ali, a pessoa entrou no coração dela, e aí, de repente, ela saiu daqui, mudou lá, por lá, por lá, por lá, por lá, por lá, na pé do menino meu, lá da igreja lá, e graças a Deus, a nossa mulher não era batizada não, e hoje, né, ela está firme na igreja patrimonial, né, e foi batizada, amém, né, que as famílias lá, né, está trabalhando com partes lá, Deus está trabalhando, né, para ajudar um povo de obreiros, lá na igreja, amém, né, passou pela sala lá, e está, fiz a mais, não, fico muito feliz, né, e o meu Senhor está na presença de Deus, como estou na presença de Deus, louvamos o Senhor, e todo mundo também está, né, uma só fé, uma só proposta, né, um só caminho, adoramos o Senhor, e agradecer, aleluia, ao nome do Deus, Deus é fiel, amazmal, quando você, esse cacau, isso é até difícil, amazmal, não tem nada, você acha que o pau é torto, não é não, Deus coloca na linha reta, assim, como não tem nada difícil, o que Deus trabalha, muitas vezes, nós queremos que Deus faça a coisa, na mesma hora, no mesmo momento, não quer que Deus trabalhe um mês, não quer que Deus trabalhe dois meses, se a gente faz uma campanha, a gente quer que Deus trabalhe através de um mês, dois meses, três meses, e a gente vê a resposta de Deus, a gente traz uma oficina com Deus, um que Deus trabalha na nossa maneira, de maneira, amém, o nosso pensar é um, e a maneira de Deus trabalhar é outro, Deus trabalha na maneira certa, e na hora certa, a vitória vem, e a bênção vem, e eu com isso, amazmal, eu quero que a gente faça, estou felizes, na presença do Deus nos exerce, com a viagem, 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 a gente faz sensibilidade, amém, dolém, amém, amém, amém da semana, amém, amém, amém. Vamos ver o Deus, vamos ver o Deus, vamos ver o Deus, vamos ver o Deus, este é o meu sinal, mas o Deus vai ser. Quero, vaja um rei, abas notolas do céu, vaja um rei, abas notolas do céu, vaja um rei, abas noturas do céu. Se perdido, poderá, como sobra, desejará Se perdido, poderá, me contente, me contente Se perdido, poderá, me contente, me contente Se perdido, poderá, 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 me contente Acorre, acorre, Alô sólo me abandaker, Acorre, acorre, Alô sólo me abandaker. Acho cantinho, Dodea, A CIDADE NO BRASIL 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 A voz é o perigo, a voz é o perigo, a voz é o perigo, ela é o perigo, a voz é o perigo, a voz é o perigo, a voz é o perigo, ela é o perigo, ela é o perigo, a voz é o perigo, a voz é o perigo, ela é o perigo, ela é o perigo, ela é o perigo, Música Aleluia! 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 Continue de ver. Eu quero agradecer com uma palavra para você. Está chegando o dia 15. Jesus, quando disse, Na verdade, na verdade vos digo, que se não comeres a carne do filho do homem, e não beber o teu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebido. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Aleluia! 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 Ouça o meu bolho para nós, Senhor. Meu Deus! Aleluia! Amém. 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 Muito tempo não há de ter nome, que é uma coisa que é a recompensa de você. Vamos lá, cara, galera. Bom, nós vamos falar com essa oração. Para Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos participar do Senhor, como é que vamos participar do Senhor? Amém? Amém, querido? Amém, querido? Aleluia, Deus. Eu faço a ser de nome do Senhor, né? O Senhor, esteja nos dois vamos e de rezo aos seus lados em nome de Jesus. Vamos fazer oração para os lados, para Deus abençoar em nome de Jesus, né? Porque pela fé nós podemos crer que já somos abençoados. Em nome de Jesus, amém? E o Senhor, o Deus, o Senhor. E o nome de Jesus, né? Que é o Senhor, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. E o Senhor, 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 O Senhor é o nome do Senhor. Essa é a noite da sua vitória Vem descendo agora O anjo lá na glória Se você ouve, não se prometeu A sua voz agora é glorificado Essa é a noite da sua vitória Vem descendo agora O anjo lá na glória Se você ouve, não se prometeu A sua voz agora é glorificado Vem descendo agora O anjo lá na glória O anjo lá na glória Se você ouve, não se prometeu A sua voz agora é glorificado Vem descendo agora O anjo lá na glória O anjo lá na glória Se eu ouve, não se prometeu Vem descendo agora Amém. 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 E nessa trajetória eu vim encasar com uma família. E eu vi assim que o caminho cada dia mais estreita. E eu vejo o nome de Deus. Por que que as coisas não aconteciam? E em determinado momento eu trabalhei no Hospital de Santa Casa. Eu lembro que eu falei com o Senhor em um depósito material. Sim, Senhor. A Bíblia fala assim que Ana, a mãe de São Noel. Ela era desprezada e era passando em situações vexatórias por causa de penina, porque ela não podia dar desafios. E todas as vezes que eu estive grávida, eu tinha sim, toda mulher tem a oportunidade de abortar, toda mulher tem a oportunidade de rejeitar o próprio filho, de doar com outras pessoas, mas eu abria mão dessa oportunidade por temor a Deus e eu sempre falava, Senhor, o Senhor me deu e o Senhor vai cuidar comigo. Mas eu, naquele momento no depósito, eu falava, Senhor, ela não é envergonhada, porque eu não tenho filho, não vou achar filho. Mas ela não se envergonhava por causa dos meus filhos. Irmãos, eu tinha seis filhos e ninguém necessitava nada por mim. E teve uma época que eu cheguei numa faxina, e eu lembro que eu fiz acho que meio horário de faxina, e eu recebi R$60,00, conversando a menina pra lá, assim, um rapaz falou assim, aqui você tem vontade de estudar? É, tá, deve ter vestido um lado o curso de direito aqui na faculdade. Eu falei, que é isso, moço, não tem dinheiro atrás disso, não? Ele falou assim, não, não, não é que vai ser R$60,00. Mas, eu falei, agora? E eu fiz a matriz e consegui. Amém. Isso é o penúltimo ano do meu curso. Glória a Deus. E aí começou a mudar a situação financeira, começou a melhorar o conhecimento, as oportunidades vão chegando quando a gente volta a estudar. E no decorrer do curso, o Senhor, nós batemos de frente novamente. E eu me torneci no coração, no curso de direito, as mulheres se empoderam demasiadamente, e eu falava, não preciso de homem, não preciso de mãe. O meu sustento é Deus, e eu vou me formar, e eu vou criar meus filhos sozinha. Mas aquilo virou um orgulho no meu coração. Porque se você, irmã, quer criar seus filhos sozinha, no Senhor você cria. Mas se endurece o coração da ciente, se você consegue achar que pode ser maior o nome de Deus, a gente não é de Deus. E naquele momento, eu tive que reconhecer o Senhor. Novamente, eu me peguei sozinha com o Senhor e falei, Senhor, eu reconheço. Eu preciso de um marido. Eu reconheço aquilo que eu sou alto o suficiente, e ainda que o Senhor me faça juízo, advogada, eu reconheço que eu dependo do Senhor. Eu preciso deste marido para que a obra do Senhor permaneça. Naquele momento, naquela oração, a minha mesa espiritual estava quase a zero. E o Senhor sabia que Ele não me tirou do peito da minha mãe para ser advogada, para ser juíza. Mas o Senhor tirou o peito da minha mãe para que eu fosse a calar, para que eu fosse profeta. E as minhas raízes, de onde o Senhor me tirou, nunca poderia ser esquecida. Mas eu me lembro, naquela semana da última oração, que o professor me tirou no tribunal, e na entrada, irmãos, é impactante. Na entrada, a minha professora olhou e falou assim, olha, a partir do momento que vocês entram, tudo aqui faz menção para as raízes do direito. Do lado direito, no tribunal, os irmãos forem, vai perceber. Tem a imagem de Salomão e de Moisés. E eu perguntei, por que, professora, Salomão e Moisés estão ali? Salomão, por que foi o primeiro juízo justo? E Moisés, por que foi o primeiro juízo da terra? O primeiro desclavou. Aí, nos tempos, para o qual a mente, a igreja tem que tudo começa com Deus. Para Deus. E você precisa continuar com Deus. E quando termina, tem que terminar com Deus. Porque é eterno, não é só Deus. Meu nome, Fico Abreus, hoje sentado ali, passou um filme, o Senhor me deu um pretinho especial, que é irmão de Bastião. Nossos casamentos na sexta-feira. Foi isso para a glória de Deus. Nós nos casamos na sexta-feira. Amém. E nós liberdores, eu convidei aos irmãos, mas tudo foi feito para a glória de Deus. Para que o nome de Deus seja exaltado. E foi um cuidado de Deus comigo. Foi um tratamento também. Porque ainda que talvez os irmãos me vejam alcançar alguns casos muito altos, eu sei que eu comecei aqui com Deus. Eu agradeço os irmãos e as orações. E as palmas logo, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Não está do nosso meio, mas é do nosso meio. É do Senhor. É do Senhor. E vem nós atentos. O autorista que mais tem aqui. Graças a Deus. É. O que eu me perdi? É isso que vem. Andando, mas é daqui. Na casa. Ela faz parte do povo de Cristo. Ela faz parte da Arca de Noé. É a glória de Deus. É o importante, tá entendendo? Agora é Deus. É como se você se tivesse impedido, te dar glória a Deus. Aleluia. 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 É a ele também. Aleluia. Aleluia. Uma mata para a tara, para saber o que está aí. Aleluia. Aleluia. Na outra aula E mostra Há muito tempo a gente vem estudando a Bíblia Vem estudando a Bíblia A gente conhece os poderes da Bíblia Da palavra de Deus do Senhor Mas óbvio, nós tivemos uma aula Nós tivemos uma aula Que estudo bem forte Eu vim entender mais ainda Por que que nós oramos errado Por que que não recebemos Aquele que nós esperamos Por que oramos errado Receba o funcionário Ainda foi o Congrupo Em nome de Jesus Artei Artei Amém. 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 Amém.